Olá! Começando mais um vídeo, como vocês estão? Tudo certo? Tudo bem por aí? Bom, esse é um vídeo daquele quadro que eu tenho, um quadro fixo aqui no canal, que é testando, usando materiais de uma marca só para fazer um lettering completo. Eu tenho gostado muito de fazer esse tipo de vídeo aqui, os primeiros que eu fiz vocês adoraram e foram comentando outras marcas para eu gravar e fazer a mesma coisa. Então a gente já tem uma playlist aqui com alguns vídeos desse, né? Eu já fiz um lettering completo usando materiais da Faber-Castell, da Bic, da Steadler, enfim, outras marcas também, da Molin, se não me engano. Vou deixar o link dessa playlist aqui embaixo, se você quiser assistir os outros vídeos também. Eu acho que esse tipo de vídeo é super legal para a gente conhecer mais uma marca, os produtos diferentes que ela tem. Aliás, existem muitas marcas de material de desenho, de material de papelaria. Algumas marcas focam mais em materiais artísticos, outras em materiais mais técnicos, outras em materiais de escritório ou tem variedade, enfim. Acho super legal para a gente conhecer os produtos que a gente tem disponível, né? Para comprar, diferentes preços, marcas, qualidades, custo-benefício e tudo mais. Então, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha, deixa o seu like. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, arroba Marina Viaboni. Vou deixar o meu arroba aqui embaixo. Bom, e nesse vídeo aqui eu vou fazer um lettering completo usando os materiais da Pentel. Eu não tenho muitos materiais da Pentel ainda. Aliás, Pentel, se você estiver ouvindo, me assistindo, me manda materiais aí, viu? Para aumentar meu acervo de coisas que eu tenho da marca de vocês. A Pentel, apesar de eu não ter tantas coisas, é uma marca que eu gosto muito. Eles têm muita qualidade nos materiais técnicos deles. Eu tenho, vou mostrar para vocês uma das coisas que eu vou mostrar aqui. Tenho, ó, coisas assim há anos, porque dura muito, a qualidade é muito legal. A Pentel é uma marca japonesa. Se eu não me engano, eles têm fábrica em Taiwan, no Japão e eu não lembro outro país. Mas é uma marca global, então, se você está assistindo o vídeo aí e você não mora no Brasil, você mora em outros lugares, em outros continentes, em outros países, provavelmente você vai achar os materiais da Pentel com uma certa facilidade, já que é uma marca global, né? Não é uma marca brasileira. E é uma marca que eu amo, uma marca super antiga, que tem já uma tradição. E tem coisas muito legais. Então, bora lá que eu quero mostrar para vocês tudo que eu tenho aqui. Bom, vamos lá, então. Eu vou mostrar para vocês os materiais da Pentel que eu tenho e que eu estou planejando usar também nesse desenho que eu vou fazer agora. Tudo que eu consegui achar o link para vocês comprarem, eu vou colocar o link aqui embaixo. E, de qualquer forma, também eu vou colocar a listinha com o nome de cada coisa para vocês procurarem para comprar. Bom, primeira coisa, eu vou falar dessa borracha, tá? Eu tenho um caso de amor real com essa borracha. Eu tenho borracha de várias marcas, já comprei muitas, já testei, ganhei. E, assim, não tem jeito. Essa borracha da Pentel é a minha borracha preferida, é a que eu mais gosto. Ela tem uma textura muito gostosa, ela é muito macia. Inclusive, a que eu estou usando agora, ó, está desse tamanho, tá vendo? Ela veio assim e ela já está pequenininha. Gente, essa borracha é muito macia, ela apaga super bem, ela rende muito. Ela é a minha preferida, não tem jeito. Então, se vocês estiverem precisando, querem indicação de uma borracha boa, boa, bonita, barata, essa daqui da Pentel, tá? Bom, e agora eu vou falar das lapiseiras da Pentel. Quem sabe, quem já comprou alguma lapiseira da Pentel na vida, sabe o quanto elas são boas. Se eu não me engano, essa daqui é do meu pai. Ele tem essa lapiseira há, tipo, sei lá, uns 30 anos. Talvez, muito mais, assim, do que eu nasci, sabe? Tipo, eu nasci e ele já tinha essa lapiseira. Então, assim, o negócio é bom, dura pra caramba. Tanto que tem muitas falsificações das lapiseiras da Pentel por aí, né? É muito comum você, em alguma papelaria, olhar lapiseiras que têm exatamente essa aparência, essa cara, esse design. E aí, quando você para pra ler o nome aqui, é um nome, tipo, aleatório de uma marca qualquer. Porque as marcas copiaram demais essa lapiseira da Pentel, porque ela é um clássico e ela é muito boa. Essas três aqui, eu comprei quando eu entrei na faculdade. Eu perdi o negocinho aqui, o clips de uma delas. Mas, eu entrei na faculdade e já tem 14 anos. Então, assim, essas daqui, eu sei que tem pelo menos 14 anos. Todas elas funcionam muito bem. A mola, né? O sistema aqui tá perfeito. Continuo usando até hoje. E essa daqui, então, é uma lapiseira que tem muita história pra contar. Inclusive, gente, as grafites, os grafites que eu uso, nas minhas lapiseiras também são da Pentel, porque são muito bons, né? São os melhores. Então, grafite 05, grafite 09, 07, 03 e o grafite vermelho. Que vocês veem, às vezes, eu usando o grafite vermelho em outra lapiseira que eu tenho. Vocês perguntam, nossa, que grafite colorido, de onde que é e tal? É da Pentel, tá? Eu compro vermelho, mas existem outras cores também. Tem azul, tem rosa, amarelo, verde. Tem um estojinho desse que vem sortido até com cores misturadas, sabe? Ou você pode comprar, assim, numa cor única também. Bom, outra coisa da Pentel que eu já testei de outras marcas e não adianta pra mim a da Pentel é a melhor, é a Water Brush ou Aqua Brush, sei lá como você chame essa ferramenta aqui. Essas três são da Pentel, deixa eu tirar a tampa e mostrar. Elas têm tamanhos diferentes. Então, essa daqui é a P, né? A fina. Essa é a média. E essa daqui é a grossa, né? O tamanho G, tá vendo? Então, são três tamanhos. Essa é a que eu mais me adaptei, a que eu achei melhor. O formato da ponta é bem confortável, bem gostosinha de usar. Essas daqui eu tenho também, já tenho alguns anos. Eu devo ter as três há uns seis anos, cinco, seis anos mais ou menos. E elas estão, meu, uso até hoje. Estão super funcionando, bem conservadas. Até porque eu também sou bem cuidadosa com as minhas coisas. Mas a da Pentel pra mim é a melhor, assim. Eu tenho outras de outras marcas que são legais também. Mas quando eu uso essa, eu, tipo, sinto que essa é melhor, mais confortável. O corpo dela aqui também é bem flexível, bem molinho. Então, eu gosto bastante. Bom, eles têm também uma linha de canetas. Não sei se vocês já viram, né, canetas, pincel, enfim. Que é a mesma coisa com a brush que eu mostrei, só que são essas daqui, ó. Que elas já vêm com cor, tá vendo? Então, essa daqui é esse tom turquesa que tem aqui na tampa. Aí eu tenho essa daqui que é vermelha. Ó, tá vendo? E essa outra aqui que é a preta. Então, você já compra esse reservatório carregado com essa tinta e dá pra comprar o refil. De qualquer maneira, quando eu termino isso daqui, você também pode continuar usando isso como um pincel, né? Porque esse pincel aqui, ele continua funcionando. Você pode molhar numa aquarela em barra, em pastilha e usar pra desenhar. E é mó delícia desenhar, escrever com isso daqui, né? Eu uso muito pra fazer caligrafia. É muito confortável, muito legal. O corpo aqui é super anatômico. O pigmento da tinta que tá aqui dentro é sensacional. Então, gosto bastante. São umas canetas um pouco mais carinhas, assim. Tipo, não é uma caneta que custa dois reais, sabe? Uma caneta que tem um preço um pouco mais alto, mas é um material, assim, mais pra uso profissional, sabe? Eu acho elas bem interessantes também. Essas duas aqui, essas duas bebezinhas que tem aqui, é a Pentel Touch. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou até aproximar pra gente conseguir tentar mostrar o rótulo que tá aqui. Tá vendo? Ó, Touch. Tá escrito assim, Touch. E alguns símbolos, eu acho que em japonês. É da Pentel essa caneta. Quando você procurar pra comprar em algum lugar, elas são vendidas, tipo, num blister individual, assim, numa embalagem individual, sabe? E tem de várias cores. E é uma caneta brush, né? É uma caneta de ponta pincel micro. Muito, muito, muito pequenininho. Ó o tamanho da ponta. Essa bichinha aqui também é muito boa. Ela não é cara. Essa caneta custa, eu acho que, tipo, uns 6 reais, 7 reais, 8. Não sei. É uma média aí de preço, tá? Ela é uma delícia pra escrever. Ela tem a ponta menor. Então, se você quer fazer detalhe de caligrafia e letra em superfícies e espaços menores, elas são perfeitas pra isso e eu gosto muito. Bom, e por último da minha lista aqui de coisas da Pentel, são esses pastéis oleosos. É uma caixa de 36 cores, que eu comprei quando eu tava na faculdade de arquitetura e eu usei muitíssimo pouco. Às vezes eu tenho um pouco de dó de usar, porque eles são tão lindos, né? Olha as cores, que bonitinhas. São tons bem legais, assim. Eu usava muito pra fazer trabalho de paisagismo, fazer uns trabalhos de implantação, de desenho urbano, na época que eu fazia a faculdade de arquitetura, né? E meio que sobrou, assim, tipo, porque eles rendem bastante também, sabe? Você não gasta tanto a ponta. Então, eles estão bem novos, assim. E eu vou usá-los agora no desenho que eu vou fazer. Então, bora lá. A ideia é fazer um lettering completo, né? Usando só os materiais da Pentel. Então, é isso que farei agora aqui. Bom, galerinha, já comecei fazendo, adiantando aqui toda a parte do rascunho, né? Fiz com a lapiseira, usei a lapiseira 07. Normalmente, eu uso muito a 07 ou a 09, tá? Que são essas duas. 05 e 03 eu usava mais na época da faculdade de arquitetura, por conta dos desenhos técnicos. Mas, pra desenhar no dia a dia, eu prefiro essas duas aqui, que tem um traço mais grosso. Tem gente que gosta de um traço mais fino, delicado. Então, pode usar as outras, né? O desenho, acho que tá, assim, encaminhado, né? Mais ou menos aqui o que eu quero. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar, primeiro, essa caneta aqui, porque essa daqui tem a pontinha muito pequena. Então, talvez, eu use essa embaixo pra escrever essa palavra, que é menor. E essas palavras maiores, eu vou fazer com essa. Preciso até ver se essa daqui ainda tem tinta, ou se ela acabou. E aí, a minha ideia é preencher, colorir, essas duas palavras aqui com o giz, tá? E eu vou dissolver o giz, o pastel oleoso, com óleo de bebê, tá? É muito comum fazer isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz, tá? Gente, plano B, eu vou com a caneta turquesa, porque a minha caneta preta já tá, ó... Não tem tinta nenhuma a mais, tá? De tanto que eu usei. Então, eu vou com a turquesa mesmo. Não muda nada aqui pra gente. É só a cor diferente aqui pra vocês verem o efeito. Olha que coisa mais belíssima isso daqui. Gente, essa caneta aqui é tipo a water brush também, tá? A ponta dela são cerdas aqui, cerdas de nylon. Então, não é uma caneta com ponta de feltro, tá? É um pincel mesmo na ponta. Por isso que é o que eu falei. Se você comprar essa caneta, igual a minha, né? A minha preta já acabou. Mas eu não vou jogar fora, porque eu continuo usando ela como um pincel pra outras coisas, sabe? Então, eu acho isso bem legal, assim. E é uma tinta aquarelável, é uma tinta que você consegue misturar com outras cores, sabe? É bem bonita. Se você é iniciante no lettering, na caligrafia, talvez você ache um pouco difícil manusear essa caneta que tem a ponta com cerdas, né? Com pincel, porque ela é mais mole, assim, sabe? Ela é bem macia. Então, se você ainda não tem tanta prática, não tem tanta firmeza aí, pode ser que você ache um pouco difícil. Mas aí, com o treino, né? Com o tempo, você vai acostumando. Olha que cor bonita que ficou, menina. Bom, enquanto essa tinta aqui vai secando, deixa eu ver, vou fazer essa daqui com preto. Então, ó, que a pontinha dela é menor, eu vou escrever aqui embaixo, porque a letra é menor e a ponta dessa é menor. Vocês vão ver que ela vai ficar com um traço bem mais fino, tá? E essa aqui é o contrário. Ela já é bem firme. Ela tem uma ponta bem firme. É flexível, mas é firme. É diferente da outra aqui, que é flexível e é bem mole, assim, bem molenguinha, sabe? Bem macia. Então, quem é iniciante, eu recomendo mais ferramentas assim, ó, que tem uma ponta mais firme e vai ser mais fácil de você manusear e escrever aí com ela. Tá vendo? O traço grosso dela é bem mais fino do que o dessa daqui, mas ela cria um contraste super legal também. Eu gosto bastante. Eu vou usar essa mesma caneta aqui pra contornar a faixa, tá? a fazer o contorno da faixinha aqui que eu desenhei. Bom, agora que vamos com o giz, com o pastel oleoso, tá? Vou escolher aqui algumas cores. Eu tinha pensado em escrever praticamente uma letra de cada cor. Bom, aí o que que eu vou fazer? Eu vou usar o giz aqui pra preencher o desenho aqui da letra, né? O contorno da letra que eu já fiz. E aí, se você não quiser passar o óleo, não precisa. Aí o seu desenho fica com esse aspecto, com essa texturinha aqui do giz. Ou, se você quer passar o giz, ele dá uma, é, tipo uma derretida, uma dissolvida, sabe? Então a pintura, o preenchimento, ele fica um pouco mais homogêneo. Ele tira um pouco do pigmento, então o pigmento não fica tão vivo quanto tá aqui agora, vocês já vão ver isso. Mas é uma opção também, tá? É super comum fazer isso. Existem vários vídeos aqui no YouTube ensinando, mostrando como fazer também. Mas vou fazer agora aqui pra vocês verem. Ó, então eu já vou adiantar pra vocês que, né, o trabalho feito com o pastel oleoso, ele não é um trabalho que deixa o desenho com acabamento fino, sabe? É diferente de você desenhar com uma caneta de ponta fina, com um pincel super preciso. Quando você usa, sei lá, o pastel seco, o pastel oleoso, outros materiais, ele não fica com esse acabamento tão definido, sabe? Mas por isso que é legal também, né? É diferente. Então eu vou pegar aqui e molhar a ponta do cotonete com o óleo mineral, o óleo de bebê. E aí você passa esse cotonete aqui, ó, por cima, tá vendo? E ele vai dissolvendo o óleo do seu giz. Esse giz, parece que ele é um giz de cera, mas não é de cera, ele é oleoso mesmo, sabe? A textura dele, a composição é diferente daqueles giz de cera infantil, escolar, sabe? Tá vendo como ele deixa a textura muito mais uniforme, mais homogênea, né? Não ficam aquelas, ah, tipo, pinceladinhas, assim, do giz, né? Essa texturinha do giz, ele tira isso. Mas fica um efeito bem legal também. E ele também, como eu disse, ele tira um pouco do pigmento. Então, aquele azul super vivo, ó, ele já ficou um pouquinho mais apagado, tá vendo? Mas fica super legal também. E aí você vai usando aqui, né, o cotonete pra preencher, né, arrastar um pouco mais o giz pra lá e pra cá e deixar aí como você quiser. E é super possível também misturar cores, caso você queira fazer isso. E aí E aí E aí E aí Gente, tá pronta a minha arte. Ainda vou esperar secar aqui um pouquinho pra pegar a borracha e apagar esses últimos risquinhos aqui que eu fiz com a lapiseira que eu ainda não consegui tirar. Mas ficou muito fofo. Olha como as cores ficaram com uma tonalidade menos vibrante, né? O que eu falei pra vocês. O giz puro, né, o pastel puro, ele é muito vivo, assim. As cores são bem vibrantes. É muito legal. E aí quando você passa o óleo, ele dá uma suavizada nessa saturação. Mas fica lindo de qualquer jeito. Deixa eu aproximar aqui, mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês conseguirem ver a textura, ó. Tá vendo? Acho que eu vou tentar até dar uma esfumaçada um pouquinho melhor aqui. É legal pra você criar fundos, né, preencher espaços maiores. Mas, ó, que bacaninha que ficou. Aí vou só dar essa finalizadinha depois aqui, né, terminar de apagar essas linhas. Se você quiser, depois de tudo, né, quiser ainda fazer algum tipo de contorno, uma sombra no desenho também, é super possível. Eu não tenho canetá de ponta fina, nanquim da Pentel, então por isso que eu não vou usar nesse vídeo, porque a ideia é só usar materiais da Pentel que eu tenho em casa mesmo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, né, dessa dica hoje do pastel. Se você tiver, tenta fazer na sua casa e me conta depois se deu certo, tá bom? Beijo, tchauzinho e até o próximo vídeo.